Jornal da Manhã. Vem aí, Toda renda arrecadada será em prol de Iracema Rodrigues da Silva, que precisa fazer uma cirurgia urgente. E atenção, e atenção, proibido escape cerrado e proibido a entrada de bebidas. Apoio, vereador Adilson Boiadeiro, escritório eficaz, JR Lubrificantes, GD Motos, Seringueiras Motocenter, Pinheiro Motos, Talas Motos, Vidraçaria Cristal, Mega Comunicação Visual e Eliane Modas.